Boa noite Juca, boa noite Alcione, boa noite aos nossos candidatos a vereador e vereadora, líderes de partidos, boa noite povo do Barro Preto, Primavera 1, 2, 3 e Santa Cecília, é assim né? E a todos os munícipes, cidadãos de Jaguarinha, irmão. Quero dizer a vocês que eu tenho andado por vários comícios por aí. E tem cidade que nem comício é feito, sabe por quê? Porque o povo não quer ir. E quando eu cheguei aqui e vi essa multidão de gente, eu falei, o prefeito só pode estar indo muito bem. E aí, quero dizer pra vocês que as eleições é o momento onde o rico, o pobre, aquele que tem muito e aquele que não tem nada tem o mesmo valor. É o poder do voto. É esse poder do voto. E que bom que o povo tá aqui, porque é aqui o momento de decidir. E pelo que eu vi, como foi dito aqui nesse palanque, Jaguarinha Ivo já tomou a sua decisão. Quero dizer pra vocês, quem tá empregado, quem tá com a vida ganha não precisa de emprego. Quem tem muito dinheiro não precisa da prefeitura e da saúde pública. Mas quem necessita sabe o que significou a administração do Juca e do Barone. E por isso eu quero pedir a vocês, eu não quero me alongar, mas aqui tem uma história linda nesse palanque. De um homem honrado que nos deixou e de um homem que soube, como foi dito aqui, abraçar o povo e soube dar a sua vida. E esse homem é o Juca que tá aqui. Gente, sabe o que me dá alegria? E eu não tô aqui pra fazer demagogia nenhuma. Sabe o que me dá alegria? É ver uma nova safra de prefeitos que não precisam da política pra servir a si mesmo, mas que estão servindo a população. Pessoas que desejam fazer o melhor, que acordam cedo e vão dormir tarde e sonham com uma cidade melhor. E é isso aqui que tá nesse palanque. Quero falar a vocês que me dá alegria e me dá honra. Eu só subo em palanque que eu acredito. Eu fui eleito Eu fui eleito pelo Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica. Tive votação em 260 municípios. E eu não vou em qualquer palanque. Se eu tô aqui hoje, é porque eu acredito nessa gestão e acredito naquilo que tá sendo feito aqui. E eu encerro dizendo a vocês da nossa parte em Curitiba, na Assembleia, nós vamos dar o suporte e vamos buscar aquilo que Juca e Alcione precisarem pra atender o povo de Jaguaiena. O nosso papel O nosso papel nós faremos. Porque nós sabemos que aqui cada centavo é bem investido. O povo está sendo beneficiado. E nós faremos o nosso papel. Meu muito obrigado. Teve um médico que falou aqui agora que quem tem que dizer quem tem que dizer se tá bom é o povo. E ele tem razão. E a presença de vocês aqui tá dizendo que já deu certo e vai dar muito mais certo. Com muita humildade. Porque não tem campanha a ganha, Juca. Não tem campanha a ganha, Alcione. Com muita humildade. Nós vamos chegar em casa. Talvez aqueles que não vieram em amanhã vão falar com as pessoas de Aguaraíba e vamos dizer minha gente vamos manter um projeto que tá dando certo. Vamos votar a 31. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.